Eu sou Alain Poleto, chef e proprietário do Bistro de Paris. Estou aqui hoje só para falar com você o quanto os equipamentos da prática me ajudam no dia a dia dentro do Bistro. Estou aqui para falar dessa nova parceria, mas na verdade, como estou acostumado a falar, é uma parceria de longo tempo que eu tenho com a prática, porque na verdade, desde que eu cheguei aqui no Bistro de 2003, 2014, os primeiros equipamentos que eu coloquei na minha cozinha, depois de ter reformado ele, foram os equipamentos da prática. Então, como estou acostumado a falar, hoje sem esses equipamentos, não poderia nunca trabalhar da forma que estamos fazendo hoje. Como você sabe, eu utilizo bastante a coqueção à barca, então, que sejam os fornos combinados, que sejam as máquinas de resfriamento rápido, que sejam as máquinas de lavar hoje, enfim, todos esses equipamentos fazem parte do nosso dia a dia. Eu vejo, por exemplo, na cozinha de produção, tem um forno, como falo, ele é meu queridinho, esse forno da prática, ele que a gente usa todo dia, todo dia para fazer a finalização do nosso prato. E, bom, desde 2013, ele está lá e ele aguenta o tronco, como falo, e aquele que a gente finaliza todas as paletas, que sejam as paletas suíes, a famosa paleta de leito poruru, que sai tudo dia no Bistro, e a maioria dos clientes conhece, que sejam as paletas de cordeiro, enfim, ele é multifuncional, eu diria, e sempre presente no dia a dia. A torre do resfriamento rápido, bom, ele é mais que indispensável para nós, porque, bom, como você sabe, faz bastante coqueção à barca de noite, e claro que, bom, para seguir todas as regras de higiene, de conservação dos alimentos, realmente, bom, assim que os produtos saem do forno, ele tem que subir esse resfriamento rápido, para poder trazer uma conservação que seja correta. Então, são peças fundamentais que eu tenho aqui no Bistro de Paris. E, agora que a gente fez essa grande mudança, eu diria, do Bistro, mas mais da parte do salão que a gente tem aqui, lá na minha frente, aqui era o bar, o bar ficou na entrada, e assim que eu desenhei o bar, eu pensei que o bar, ele tem que poder, como dizer, ter sua própria identidade e poder funcionar sozinhos, mesmo o restaurante fechado, eu quero que o bar possa funcionar. Então, desenhei, desenhei, obviamente, a parte bebida, mas bem na hora, eu pensei colocar alguns equipamentos para poder finalizar, mesmo se é um cardápio simples do bar, mas eu preciso de equipamentos que sejam super versátil, porque, bom, são vários tipos de produtos que a gente pode finalizar no bar. Então, hoje eu estou com dois fornos combinados, de tamanho super reduzido, mas com funções que são, bom, tão completas que qualquer outro forno grange, e, bom, se encaixam de forma perfeita dentro do espaço que eu tenho, é realmente, bom, isso tem uma versabilidade fantástica. Até engraçado, eles estão aqui para fazer os produtos do bar, mas eu vejo mesmo os pessoal da produção, meus cozinheiros, meus chefes, adoram descer embaixo para poder fazer os produtos deles também, porque tem muitas coisas que precisam ser feitas. Então, bom, eles estão aqui, presentes, e a gente usa isso do dia. Além disso, tem uma máquina de lavar, de lavar que está embaixo desse forno, bom, que também, bom, é fundamental para poder lavar nossas tasses de forma perfeita. Então, enfim, todos esses equipamentos que a gente tem lá no bar ajudam. E, na verdade, bom, eu diria que esses equipamentos me permitem de ter um conceito, um conceito próprio do bar, que pode funcionar de forma totalmente autonoma. Bom, todos esses equipamentos que eu tenho aqui, que seja na cozinha de produção, que seja no bar, eu acho que eles têm uma grande facilidade para operar. porque, bom, você sabe, são vários, bastante gente, bastante cozinheiros, em cima deve ter uns 15 ou 16 cozinheiros, e cada um tem que poder, como dizer, se aproximar de forma fácil desses equipamentos. E, realmente, bom, é fácil. Bom, gente trabalha, claro, tudo com fichas técnicas, mas, bom, regular o forno, que seja em temperaturas secas, que seja em vapor, que seja em combinado. Bom, todas as funções são muito fáceis. E, lá, eu vi também, agora que a gente tem esses novos fornos pequenos lá no bar, bom, quem está usando nem são os cozinheiros. Os meus barmen, hein, eu tenho três barmen, e eu vi que a adaptação deles com esses cozinheiros foi imediato. Não deu nenhum problema, hein. Algumas explicações, eu me lembro até que os técnicos, os chef da prática viram aqui para mostrar para eles, mas, bom, eu diria que em 10, 15, 20 minutos, todo mundo entende de forma muito fácil, de forma muito prática, o funcionamento desses equipamentos. Então, eu diria que são um caro feliz, e eu acredito que os clientes também são muito felizes do resultado.